Contos de Cá e de Lá, com Sandra Guzmã. Olá, sou Sandra Guzmã, contadora de histórias, e você está no momento Contos de Cá e de Lá. Dando continuidade à homenagem ao mês das mulheres, estamos contando histórias de mulheres que conviveram com Jesus. E hoje o caso vai ser de uma mulher que teve um encontro com Jesus que valeu por toda a sua existência. Vem comigo, aqui na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Naquele dia, Jesus ia viajar junto com alguns discípulos. Eles iam sair de Jerusalém para ir a Cafarnaum. E havia dois caminhos que eles poderiam utilizar. O primeiro caminho era super de boas. Se descia e ia margeando o Rio Jordão até chegar em Cafarnaum. E o outro era um caminho íngreme, montanhoso, perigoso e que se passava por uma cidade onde judeus não eram muito bem recebidos. Cidade da Samaria. Sabe-se que samaritanos e judeus tinham uma rixa antiga. Eram inimigos de morte. Desde o tempo em que os hebreus andavam pelo deserto, os doze filhos de Jacó, que se dividiram em doze tribos que formavam o Estado de Israel Antigo. Depois da morte do rei Salomão, essas tribos se dividiram. Duas delas formando a casa de Judá, Judá, judeus. Tinham a cidade-sede em Jerusalém. Por outro lado, haviam dez outras tribos, onde a cidade-sede era justamente a Samaria. Essas dez tribos não eram muito bem vistas pelos judeus, porque eles diziam que eles eram uma raça impura. Eles se misturavam, judeus com estrangeiros, por isso havia grande preconceito. E eles se odiavam de morte. Jesus sabendo disso, qual foi o caminho que Jesus escolheu? Samaria, o caminho mais difícil. E era a sexta hora quando Jesus chegou nas cercanias de Samaria. Seis horas da manhã, mais seis, meio-dia. O pingo do meio-dia. Os discípulos saíram para buscar algo de comer. E Jesus ficou ali descansando, perto do poço de Jacó. Ora, naquele tempo, eram as mulheres que pegavam água no poço. Então, elas saíam e iam para o poço de Jacó durante o horário mais fresco. Pegavam a água e iam embora. Somente uma mulher vinha àquele horário, no meio-dia, no pingo do sol. Ela não queria ter contato com os outros. Ela vivia à margem da sociedade. Ela era uma mulher considerada também impura por aquela sociedade. Ela vinha sozinha, naquele calor, buscar água. E era com ela que Jesus tinha esse encontro. Quando ela chega, Jesus olha para ela e diz, Mulher, me dá de beber? Ela olha para ele e, talvez, pelas suas vestes, pela sua barba, pelo seu cabelo comprido, reconhece que é um judeu. E diz, como você, sendo judeu, pede água para mim, que sou samaritana, uma inimiga sua. E Jesus olha e diz, Bem conhece-se que você não sabe as coisas de Deus. Porque se você soubesse, você é que pediria água para mim. Porque eu tenho a água da vida. A água que você nunca mais vai ter sede. Ela olha e diz, Senhor, me dá essa água? Essa água de beber. E Jesus diz, Chame seu marido. Ela diz, Eu não tenho marido. Ele fala, Você bem disse. Você já teve cinco maridos. E hoje, esse cesto que está com você, não é teu marido. Hoje, esse cesto que está com você, é apenas um companheiro. Ela, então, percebe que ele é profeta. Ela olha para ele e quer essa água. O que se representa essa água naquele momento? Jesus sabe que aquela mulher busca o amor. Ela teve cinco maridos. Ela busca ser amada. Ela busca ser acolhida. Ela busca a alma dela. Em ser recebida. Em poder receber o amor puro. E Jesus oferece essa água da vida, metaforicamente representando que ele é o esposo. que tem essa água, esse amor. Esse amor que ela nunca mais vai buscar. E ela diz para ele, eles conversam longamente nos dias, Humberto de Campos, no livro Boa Nova. E ela fala, Eu quero pegar um outro caminho. Eu não aguento mais esse sofrimento que eu estou vivendo, nessa vida à margem da sociedade. Mas eu preciso adorar a Deus. Eu quero adorá-lo. Conversar com ele. Mas os samaritanos dizem que eu tenho que ir para um monte adorar a Deus. E os judeus dizem que fora dos portões de Jerusalém, a gente não encontra, a gente não pode adorar a Deus. Onde está Deus? E Jesus lhe diz, Está aqui. Está no teu coração, no santuário do teu coração. É aqui que você vai encontrar. É no silêncio da tua mente, da tua alma. Então, Jesus escolhe a pessoa mais improvável para dizer que ele é o Messias. Que ele havia chegado. O Messias esperado. Ele escolhe uma mulher. Ora, uma mulher não tem voz, nem vez. Naquela época. Ele escolhe uma mulher fora do comum. Por que fora do comum? Uma moça, naquela época, saia da autoridade do pai, caia na autoridade do marido, que tinha direito sobre o seu corpo, a sua vida. E ela já tinha tido cinco maridos. Então, era completamente fora do comum. Ela vivia à margem. E terceira, era uma samaritana. Ou seja, inimiga dos judeus. Foi para ela que Jesus deu a boa nova. Foi a partir da boca dela que Jesus lhe deu a palavra. E ela sai proclamando Jesus por toda a Samaria, dizendo O Messias chegou. E ele vai ensinar hoje, na cidade de Sicar, aqui na Samaria. E Jesus vai até lá. Jesus ensina. E a mulher finalmente é acreditada. Paz e luz. é acreditada. é acreditada. teía. E a mulher